Nesse final de semana, nós fomos surpreendidos por uma notícia de jogador que vai ficar livre no mercado. Jogador que foi campeão da Série B 2023. Não seria novidade, né? Jogadores que subiram para a Série A retornarem à Série B para algum time que está em disputa em 2024. Nós temos como exemplo, até no próprio Vitória, no time que foi campeão, atletas que foram campeão, sagraram campeão e por algum motivo hoje estão nos times da Série B. Vou citar alguns aqui que vêm em mente. O caso do Zeca, por exemplo, que chegou a ser o capitão da equipe baiana e ele é o lateral hoje do time do Mirassol. Temos também lá no Goiás o goleiro, o Thiago Rodrigues e também nessa segunda janela agora, o Thiago Carpini disse que não ia aproveitar o Matheus Gonçalves, dito pastor, lá no time do Vitória, o ponta e também foi para o time do Goiás. E uma ida um pouco mais antecipada, nós tivemos o GG, o meio campista, que foi jogar lá no time do CRB. E nesse fim de semana, nós somos surpreendidos por mais um jogador do Vitória, inclusive jogador titular, jogador que já tem um tempo de clube, mas que acabou tendo ali, pelo menos é o que a mídia vem dizendo, o seu afastamento do time do Vitória e não deve jogar mais para o time baiano. Nesse limpa, vamos dizer assim, o Thiago Carpini vem fazendo no time questões de disciplina, colocar o time no eixo para tentar manter o time ali na Série A. E qual jogador é esse? Vamos falar um pouco mais e se cabe no seu time. Qual time que o coração dele balança e quem sabe pode rolar negociação. Então, eu queria pedir para vocês já curtiram o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Lembrando que aqui nós falamos dos times da Série B do futebol brasileiro, então não deixe aí de compartilhar o nosso trabalho. Cada curtida sua, você ajuda o nosso material aí a chegar a mais pessoas, beleza? Faz esse combinado aí comigo aí e dá essa força. Então, vamos lá pessoal. Nesse final de semana, nós tivemos ali uma notícia aí que o Rodrigo Andrade, né? O Rodrigo Andrade que estava no time do Vitória, campeão brasileiro 2023, aqui com 72 pontos, 63% de aproveitamento. O cara é praticamente a coluna vertebral ali do meio de campo do time baiano, né? Você via ali o meio de campo do time do Vitória, você via o Rodrigo Andrade. Por quê? Primeiro por ter um tempo de clube, quando ele chegou ali, quando ele volta de empréstimo, porque ele foi para o Vitória e aí ele foi emprestado por CSA, por Guarani. E aí ele volta do empréstimo um pouco mais maduro, segundo ele mesmo diz aí nas entrevistas que sempre ele dá. O treinador do Vitória na época, lá na Série C, se eu não me engano, era o João Burse, que já tinha trabalhado com ele no Pai Sandu. Ele é cria do Pai Sandu. E aí o João dá minutagem para ele, né? E ele já, um jogador, foi criando casca. E isso, depois ele foi conquistando o espaço dele. E com a chegada do Léo Condé, ele bateu um papo com o professor Léo Condé ali. E o Léo Condé falou, cara, vou precisar de você e eu vou te dar minutagem, fica com a gente. E desde então, o Rodrigo Andrade conquistou o espaço dele ali no time do Vitória, justamente, né? Por ser esse jogador que é sincronizado com o time, né? Vamos dizer assim, ele está lá desde 2018. Então já tem um tempinho, né? De casa. Mas parece que as coisas deram uma desandada por lá, né? Se nós formos olhar aqui, ó, ao B News Oficial, um site de notícias, né? Vou ler aqui pra vocês. O volante Rodrigo Andrade do Vitória foi afastado pela diretoria e não atua mais com a camisa do Leão da Barra. A informação foi revelada ao B News, estão créditos aí ao B News no Instagram, pelo presidente Fábio Mota neste domingo, dia 14 de julho. Andrade, de 27 anos, não se apresentou aos treinos do Vitória neste domingo após ser flagrado em um bar com bebidas durante o período de folga. Até aí está tudo bem, né? Na minha opinião. Qual que é a sua opinião? Pra mim está de folga, né? As imagens viralizaram na internet e geraram revolta por parte de torcedores rubro-negros. Poxa, o cara está de folga, né? Ele está no Vitória desde 2018. Rodrigo Andrade atuou pelo clube em 125 partidas, com 4 gols marcados e 4 assistências. Apesar, pessoal, dos números baixos aí do Rodrigo, ele é um jogador que envolve muito ali no meio de campo, tem um papel fundamental ali, tanto em roubada de bola, desarme, transição de jogo, pré-assistência, tá? É um jogador ali, completão. Se não, por exemplo, em 2023 e 2024, ele não teria aí um total de 53 ou 58 jogos. Tá? Então, o Rodrigo Andrade tem sim ali, ó. Estava dando uma olhada aqui, ó. 27 anos. Olha, ele tem 58 jogos com o Vitória entre 2023 e 2024. Em 2022, ele chegou a ter 37 jogos com o Guarani. Em 2021, 36 jogos. É um cara que joga muito, né? Então, por exemplo, todas as últimas aí, 4 temporadas, ó, 3 temporadas, 21, 22, 23, fez mais de 30 jogos, que é uma carência, né, dos atletas. Agora, nesse ano de 2024, ele já fez 20 jogos pelo Vitória, tem um gol marcado e uma assistência. É um cara que ele tem um probleminha com peso, né, pessoal? Ele não consegue chegar ali no peso ideal. Então, ele sempre teve esse problema durante a carreira dele, ele que foi revelado pelo Paysandu. Se você olhar aqui, ó, ele foi revelado pelo Paysandu. Ficou no Paysandu de 2012 até 2018, aí foi negociado para o Vitória. Então, ele tem uma história no Papão. Nós pegarmos aqui 2016, por exemplo, ele foi campeão para a S e campeão da Copa Verde. 2017, ele foi campeão para a S, tá? E agora, em 2023, lá no Vitória, já ele foi campeão baiano e foi campeão da Série B com o time do Vitória. Então, ele tem sim, né, os seus méritos. É um jogador muito forte, né, um jogador que consegue dominar sim ali o meio de campo. Ele tem um probleminha, né? O problema dele sempre foi o extra campo. É justamente isso. Gosta, né, de uma resenha, né, e aí, às vezes, falta um pouco com o compromisso. Agora mesmo, igual eu falei, a bebida na folga, na minha opinião, não é problema. Mas aí, o que chega até a gente lá nas nossas redes sociais, inclusive, se você ainda não nos segue, né, já segue aí, arroba tabelão. O que chega para nós ali, através dos directs, das notícias, é que o Rodrigo Andrade faltou ao treino. Aí pega, né, ele começa a ter problemas aí de indisciplina, ah, estava de ressaca, não foi no treino. Então, aí já é sim um problema. E o Carpini vem trabalhando nessa linha de tentar nivelar o elenco conforme comprometimento, disciplina e por aí vai, né. Inclusive, o Matheus Gonçalves, né, foi negociado para o Goiás, segundo ele, por não estar na mesma frequência. Ele cita na sua fala que nenhum jogador é acima do clube e tal. Não sei, né, que ponto que ele quis citar colocando o Matheus Gonçalves nessa mesma frase aí, né. Porque o Matheus Gonçalves sempre se mostrou um cara comprometido, inclusive de elenco. Não sei. Então, a gente vai ver se esse movimento que o Carpini está fazendo é certo ou errado no futuro, né. A gente vai analisar para trás. Mas agora fica um pouco inviável de fazer essa análise. E agora, mais esse episódio aí com o Rodrigo Andrade, que chegaram aí num consenso de afastar o atleta. E ao que parece, né, segundo o B News aí, o jornal, ele não deve mais atuar para o time do Vitória. Mas aí, vai para onde? Cabe no seu time? Então, pessoal, já houve, né, uma especulação de uma ida dele para o Paysandu no final de 2023, né. Chegou ali, possíveis procuras e tal. E ele até falou que naquele momento não tinha como voltar ao Paysandu, mas que não queria voltar velho para o Paysandu, igual acontece, né, em muitas repatriações. Inclusive, eu achei bonito, achei essa matéria aqui dele, ó. Vou mostrar para vocês no GE. Rodrigo Andrade diz que chorou ao ver o acesso do Paysandu. Quem sabe, né, um jogador em baixa, talvez é um momento aí, do atleta voltar a um clube e a torcida que ama ele aí. Rodrigo Andrade de volta ao Paysandu. Por que não? O que você acha aí, torcida do Papão? Então, um dos destaques do título do Vitória na Série B, né, o Rodrigo Andrade, olha ele aí, ó. Felizão, com a camisa do Papão. Ele falou um pouquinho sobre a fase, aí ele falou aqui, ó. Sobre o Paysandu, é o clube da minha vida. O Paysandu me deu oportunidade, desde pequeno sou torcedor. Eu ficava acompanhando todos os jogos, quando subiu, eu chorei na minha casa. Eu sei da grandeza que esse time tem, eu espero que suba para a Série A. Tô muito feliz com a estrutura que o clube está desenvolvendo. Só gratidão pelo clube. Como o Paysandu na Série B, um possível retorno do volante é ventilado, igual eu falei para vocês, né. Teve sempre essa ventilação aí sobre esse retorno. Ele disse, eu iria ficar muito feliz em voltar para Belém. Ele é de Belém, né, ele é... Ele é do Pará. Eu iria ficar muito feliz em voltar para Belém, mas não sei se é o momento de voltar. O empresário já me falou de algumas propostas. É um pouco mais difícil voltar para Belém, mas não quero voltar como vários jogadores que voltam velhos. Quero voltar para ajudar e conquistar grandes coisas. Lembrando que o Rodrigo, né, quando ele chega no Vitória, ele é emprestado. Ele é de Belém mesmo, eu fiquei com a dúvida, ele é de Belém. Ele é emprestado, tá, pessoal, ao CSA. Depois ele é emprestado ao Guarani, onde ele faz já uma boa Série B em 2022. E aí retorna ao Vitória, né, em 2023, que é quando ele fala que... Quando o Léo Condé chega, dá minutagem para ele e tal. Então, ele tem sim, né, uma trajetória de casca, né. Aquele cara que sabe jogar a competição. Por exemplo, falando de Série B. Até a própria Série C, que é uma competição mais de força, né. Então, ele é um jogador que tem o pedigree, o DNA dessa competição mais de força. Por isso que eu acredito que ele é um jogador que... Ele seria um reforço em 90% dos times que estão hoje na Série B, tá. Então, ah, se não for no Paissandu, talvez o Paissandu tente, pelo menos, entender como que está a situação aí do Rodrigo Andrade. Mas ele cabe, na minha opinião, aí em praticamente todos os times aí da Série B. Por exemplo, times aí que tem um poderio financeiro, Ceará, Esporte, Goiás, Havaí. Tá, todos esses times aí, na minha opinião, cabe o Rodrigo Andrade aí pra poder ser um reforço para a Série B. Tá, se caso, né, ele queira continuar aí no futebol brasileiro, né. Não sei se ele vai tentar uma negociação aí pra fora do Brasil. Mas e aí, o que você acha? Você acha que seria o momento ideal do Rodrigo Andrade ir já para outro clube, no futebol brasileiro? Torcedor do Paissandu que está nos acompanhando aí, é a hora de repatriar Rodrigo? E aí, acha que é a hora do Rodrigo voltar pra casa? Fala, Rodrigo, vem pra casa aqui, ajuda a gente a fazer uma ótima campanha na Série B. E aí, quem sabe, até conquistar um acesso, você colocar o seu nome mais ainda na história. Ele que já tem dois títulos paraense e um título da Copa Verde, né. E você que é torcedor aí de outros times, queria o Rodrigo Andrade aí no seu time? Você acha que cabe ele aí na estrutura do seu time? Lembrando que ele tem, né, aquelas questões que nós falamos aqui, né. É um jogador que, é, físico é bom, é um bom jogador, mas às vezes a cabeça ali no extra campo ainda dá aquelas vaciladas. Mas nunca é tarde, né, pra mudar, né. Hora ou outra você vê jogadores aí que colocam a carreira no trilho e aí começam a render. Por que não Rodrigo Andrade, né, que atualmente está no Vitória e fica livre no mercado? Por que não, né? Então é isso, um pouquinho de Rodrigo Andrade pra vocês que vai ficar livre aí no mercado. Caso ele vá para algum time da Série B, vai ser mais um caso de jogadores aí que conquista o acesso, né, em um ano. E no outro ano volta a disputar a Série B. Beleza, pessoal? Então não deixe aí de curtir o nosso material, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para estar por dentro dos nossos conteúdos. Se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, olha aqui, acabou de encontrar, beleza? Eu me chamo Fernando Bastos e aqui eu falo sobre os times da Série B do futebol brasileiro, beleza? Então não deixe aí de passar o nosso canal pra frente. Tamo junto e até o próximo vídeo.